Bom dia, gente! São exatamente 10h da manhã, então vamos acordar aqui hoje o dia... Opa! Oi, oi todo mundo! E é isso aí, já estou arrumada pra poder ver o Luiz, acabei de me arrumar, então exatamente... Vamos ver, meio-dia e 4, como eu fui sorteada o negócio lá, o cara da loja disse que eu podia chegar até as 2h, porque o meu ingresso já estava garantido, então vamos lá, né, gente? Gente, eu cheguei aqui na livraria, estou aqui com o Gabriel, o vizinho, e eu comecei a pegar o livro e eu sou a senha número 7, gente. Agora eu vou começar a ler o livro, eu estou aqui com a Elissa. Oi, gente! Com a Bíblia, com a Bíblia. A pessoa está quase dormindo. A gente está esperando dar umas 3h30 pra ele chegar, enquanto isso eu vou começar a ler o livro dele. Enfim, eu não sei por onde ele vai chegar. Gente, olha o tamanho da fila! Vai até lá na puta que pariu, eu tive muita sorte de ser uma das primeiras, mano, só tem isso aqui na minha frente. Gente, estou entrando. Aonde que é? É aqui? Oi? Ah, tá. Obrigada. Ah, tá. A primeira é a sete. A segunda 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 é a sete. Luiz! 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 E vou lançar mais no canal. Gente, não deu pra gravar muito lá, me perdoem, porque é uma funcionária que vai... A funcionária da loja, ela não deixa você entrar junto com ele pra tirar foto, sabe? Eu queria ter postado foto no snap com ele e tal. Mas é uma funcionária da loja que pega o seu celular e filma pra você e tira foto. Gente, preciso contar uma coisa pra vocês. Ele me reconheceu e eu não esperava isso. Luiz, se você estiver assistindo isso, muito obrigada pelo carinho, de verdade, Luiz. Nossa, incrível, porque olha, eu só falei com ele uma vez por áudio no... Oi? Eu falei uma vez com ele pelo áudio do WhatsApp, sabe? Pelo celular da Denise. Só que, gente, eu tenho falado muito com ele no Instagram, por direct, sabe? Eu sempre chamo Luiz, Luiz, Luiz. E ele responde. Por incrível que pareça, ele me responde. Eu já postei print pra vocês no meu Facebook. E, gente, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo. Então, assim, na hora que eu cheguei, ele segurou na minha mão e falou assim... Voicique, você por aqui... Gente, juro por Deus nisso que eu tô te falando. Eu não acreditei. Eu fiquei olhando assim e falei... Eu falei assim... Você lembra de mim? Aí eu pedi perdão pra ele por eu ter gravado aquele vídeo. Que ele ficou chateado comigo. Por isso até que eu tirei do meu canal... É... Porque eu fiz um vídeo falando dos nudes dele, da Viih Tube, que foi passando no Snap. Pedi perdão. Eu falei, eu quero que você me perdoa. Ele falou, eu perdoo. Relaxa. E ele falou assim pra mim... Pode deixar que depois eu ligo pra você. Aí eu falei, liga? Ele falou, ligo. Então eu tô na guarda. Eu... Nossa, eu tô muito feliz porque... Ganhar esse sorteio também foi maravilhoso porque eu fui a sétima pessoa, sabe? De quatrocentas, quase quinhentas pessoas. Ele foi muito humilde. Ele me tratou com muito carinho. Então, Luiz, se você estiver vendo isso, que eu acho meio difícil. Mas, gente, ele me reconheceu. Isso é muito legal. Talvez ele veja meus vídeos. Eu não sei. Mas, olha, juro por Deus. Ele soube falar até voicique. Coisa que ninguém sabe falar. Voicique. Isso aí, galera. Foi um pouquinho curtinho. Mas foi o que eu consegui gravar. Se vocês gostaram, deixe seu joinha aqui. Se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, mostra pros amigos, tá bom? Um beijão da Voic. É isso aí, galera.